Hoje, no Sabendo Speed, tem um colega muito especial ali de casa, de show da manhã, nosso colega Carmelita do Rosário. Hoje é ser o último dia de ser rubrica menoridade. Carmelita, vamos sentir muitas saudades. Eu também. Precisamente. Sérgio de setembro, há um ano, aconteceu o primeiro número de rubrica menoridade. Lí na programa, Carmelita do Rosário. Já tinha anos de fazer ela na Rádio Nacional, mas eu decidi trazer ela para a televisão e foi muito bom, inclusive promove as reflexões. E sempre usamos essa expressão. Reflexão, efetivamente, 15 minutos que está chegando para não tratar assuntos tão importantes uma hora que ela. Então, Carmelita sempre está provocada boa cabeça, provoca boa família, provoca boa comunidade, no sentido de entender uma necessidade de não criar condições para que nós meninos tenham um ambiente favorável para esse crescimento. Daí, é bastante desafio também convidados, convidados, a gente fala de monte e dezenas de convidados, ou se não está a risco até de falar centenas de convidados, já passa para ser conversa, e a partir do contributo que era possível. A Rádio Nacional está conseguindo a maior extensão à ex-reflexão, para a maior tempo, há mais tempo. Agora, pode ter surpresa mais para frente em alguns anos, por isso fica ciente na televisão de Calverde, ou anos, ou meses, ou aquilo que for, para a maior tempo, tem boas surpresas. Ex-despedida quase que é um convite para uma nova fase da rubrica menoridade. Menoridade. E tema para hoje também quase que é em jeito de despedida, mas também pivô de lançamento para próximas opções. Oportunidades, esqueci, Camila. E nós, no Taspera, uma butatã, um programa só teu, Patura Ligian, Cori, Oja, Ibu Cacer também, e um apresentador só de 15 minutos, para morrer um programa, morrer de bolha, e merece mais tempo de antena. Obrigada, Camilita. Desejo votos de muitos, muitos sucessos, de equipe, e de ser feliz naquilo que buscou de fazer sempre. Muito bem. E que, próximo vez, que é bem, que seja para bem frano, por exemplo, uma grande parte de que os assuntos que traz ali, com problemas, mas já teve, por exemplo, resolução, uma tem bons motivos, para estar motivada, para falar assim, bom, uma etapa de anúncio, tenha sucesso, agora sempre pegando aqui os votos para a resolução. Bom dia, mais ou menos. Bom dia. Bom dia para essa dupla maravilhosa. A mim também estou a ficar, que saudades, uma adeira dizer, é um ano, um começar a 6 de setembro, um termina a 5 de setembro, um ano depois, foi com certeza um desafio enorme para mim, é a primeira vez que me estava a fazer televisão desse fórum, já me fazia, mas era na campanha eleitoral, um abri, e é super interessante, um abri com o Primeiro-Ministro, foi um desafio enorme, ter aberto um programa, para a primeira vez na televisão, e com o Primeiro-Ministro, até que me te dizia a brincar, toda a gente te perguntava porquê, e agora me te explica, se eu te dava a mesma oportunidade, porquê em a despedida, toda a gente te perguntava porquê, como te cruza a perna, mas cruza a perna, tornei a marca, mas querem a marca, primeira vez na televisão, e ter linha à frente, Primeiro-Ministro, minhas pernas estavam, estava tremendo em vara verde, perguntava assim, aí eu fazia assim, conforto e relaxamento, risa, aí agora, ele passou a ser linha à marca, mas que foi um marca, não, foi aquele peso, tensão daquele momento, da televisão, a tensão do momento, por isso que agora, fica um marca mesmo, muito cruzado, não passava-te a cruzado, mas na altura não foi, permiti-me antes, e botou uma conversa com os convidados, só para me perceber, e menoridade, teve que tipo de impacto, na vida de pessoas, essa rubrica, essa conversa aberta, essa oportunidade, também de entender, na perspectiva científica, alguns assuntos, e de modo que tem sido feedback, de pessoas que, até depende, às vezes, de políticas públicas, de mentalizações, e de reflexões do género. Sinceramente, Éder, a conversa com o tema, a pessoas, a organizações não governamentais, mesmo também, mas, a alguns governantes, é que a mim, enquanto a mentora do programa, na rádio, agora na televisão, a mim, em si, nunca tem noção, do impacto, é pessoas que dizem, o impacto, que tem, tem tido, esses programas, na rádio, e na televisão. Só para botar uma ideia, um daqueles maiores desafios, que não tive, tanto na rádio, como na televisão, é que a questão da lei, para poder incentivá-la, para ter as salas de escuda. E, já foi aprovado, na generalidade, e também, para especialidade, já está na primeira comissão, para mim, foi um dos maiores desafios, foi ter feito um sério de programas, trazer ali, toda a esfera, tanto política, como social, para fazer aquele tipo de pressão, aos legisladores, no sentido, de não ter, realmente, uma lei, para ter as salas de escuta. As pessoas, que a te entender, podem dizer, ah, uma sala de escuta, mas, para quem já esteve no tribunal, e teve a oportunidade, de assistir um julgamento, onde é que tem um criança, de 13 anos, ou de 15 anos, ou mesmo criança, de 8 anos, e que ele é obrigado, no tribunal, a chamar as coisas pelo nome, e ter que explicar, tim, tim, por tim, a situação que lhes passar. Ou seja, tem que explicar, por coisas certas, ao detalhe, e botou ela, de chorar amargamente. E ter uma sala de escuta, onde é que ele, que te aboiá aquele agressor, onde é que ele tem, na celote, um psicólogo, e também, onde é que ele tem, todo o apoio psicológico, é a maior bandeira, que este país vai ter. Ter Covid crianças, não sei, meio próprio, não sei, momento próprio, para tchar a ter oportunidade, para mim, realmente, foi um desafio enorme, e me te sentir, satisfeita, por ter, por a comunicação social, tanto a rádio, como a televisão, neste caso, é a rádio e a televisão, ter feito esse peso, ter feito essa força, e para não ter, pelo menos, pelo menos, nesses últimos anos, nesses últimos anos, é um programa que estou fazendo, durante seis anos, coisa que não só começa quando? Algo inédito também, porque é a primeira vez, na história, que as igrejas evangélicas, abram as portas, para falar sobre o abuso, e agressão sexual, é um tabu, para igrejas, e que agora, a partir de hoje, deixou de ser, ou seja, a partir deste sábado, já de ser, e não tenho as duas convidadas, o da Costa, Sandra Lopes, obrigada, obrigada pela disponibilidade, foi, com prazer enorme, e foi para mim também, um orgulho, ter participado, naquele congresso, onde, que modo muito a dizer, e muito a reafirma, e a sociedade também, que, as igrejas, abriram as portas, para falar do maior tabu, que não tem na Cabe Verde, que é, o abuso e agressão sexual, falando com os termos próprios, muito bom dia, obrigada pela disponibilidade, começo por si, vou começar para você, o da Costa, essa abertura, da igreja, para falar sobre, o abuso, e a agressão sexual, de menores, uma porta, que vamos abrir, para não poder entender, porque das igrejas, fazer, essa volta, tão aberta, muito bom dia, senhora jornalista, no começo, te agradeço, para convite, feito, para estar ali, no programa show da manhã, e na rubrica, menoridade, em nome da igreja, do Nazareno, e particularmente, do Ministério, do Discipulado Nazareno Internacional, bem, no cataflame, é uma abertura, porque, a nós, normalmente, no dia a dia, nas classes, de escola dominical, não está a fala, de temas sim, porque a palavra de Deus, ela é, o livro dos livros, é contém tudo, e não está a fala, sim, de que as temas, dentro de, é claro, que a nossa prioridade, é a palavra de Deus, mas sempre não está em caminha, não tem estado, de trabalho, só para avançar, mas não tem estado, de fazer, uma conferência, de juniores e adolescentes, só que, em termos, da igreja de Nazareno, no começo, no tempo de pandemia, via Zoom, mas, na verdade, pronto, dessa forma ali, dessa dimensão ali, é a primeira vez. Madem, na entrevista na rádio, Madem, Sandra, muito bom dia, Bom dia. Abrir as portas, para a sociedade, porque tinha, várias pessoas, naquele congresso, abrir as portas, para a sociedade, é uma forma de dizer, também, acorde, porque cá estamos, e não te coi também, não te voltar, depois de problemática, que é uma coisa, te continuar, te desafiar a nós, para tudo quanto, é canto nesse país. Bom dia, isso mesmo, nós não te fazemos, nós trabalhamos internamente, sim, mas, na verdade, não queria, falar a sociedade, para a maior vez, a sociedade que tem, informações daquilo, que nós fazemos, então, não queria, juntamente, uma rede nacional, de proteção de crianças, não mostra a sociedade, uma igreja, para notar aquela ideia, que nós não está ausente, mas sim, não está lá, não está lá na sociedade, não está tudo bem, às vezes, de mesma forma, escondido, para a sociedade que estou é, mas não quer dizer, a sociedade, mas não está tudo bem, é sim, e não está disposto, a fazer tudo, para nos ajudar, nós crianças, cabo-verdianas, nós adolescentes, nesse luto. A ideia que a sociedade tem, que, sobretudo, a igreja nazarena, é uma igreja de, paredes fechadas, a ideia que a sociedade tem, que é uma igreja, mais fechada, mais restrita, essa abertura, é com certeza, uma resposta à sociedade, sobretudo, num tema, cheio sensível, o Moegos, eu tinha cheio criança, um para, para ouvir, procurador-geral da República, que esteve lá, lá presente, que os dados, que ele te apresentar, é uma chamada, também, de atenção, e o reforço ao trabalho, que os outros, eu tinha de fazer, nessa questão de prevenção. É sim, exatamente, é por isso, que não queria, que autoridades, estavam lá, e para o Moço, nós também, não queria trabalhar junto com isso, na verdade, são dados, muito preocupantes, e a nós também, não queria estar lá, no sentido de, não transmitem, as crianças, não é, aquela informação lá, mas também, para a sociedade, extinta, mas nós, não está preocupado, a igreja, tem estado, de portas abertas, tem feito, esse trabalho, mas, não crê, junto com outras instituições, ainda, faze mais, a princípio, não tinha, era previsto, 300 crianças, e adolescentes, o que atrapassa, tem quase 500, na sala, exatamente, 475, que não escreve, mas não tem informação, que bem, chega ainda, muito mais depois, então, era um momento, um momento, exato, e, presença, do senhor procurador, geral da república, mostrando, que o estado, se preocupa, e é o protetor, da criança, foi um sinal claro, e também, presença, da senhora ministra, da justiça, que faz, encerramento, que também, trazendo, tudo que é ganhos, leis, em termos legais, que nós, não temos tido, na Cabo Verde, então, que ela, fazendo também, a extinta responsabilidade, e, nos taripa, no flama, a igreja, creda-se, contributo, no, creda-se, trabalha, que nós, crianças e adolescentes, nas arenas, e de outras denominações, mas, também, no, creda-se, trabalha, com tudo, crianças e adolescentes, cabo-verdeanas, através, de palavra de Deus, que é aquele que está, fortalecendo, em tudo, a área. Professora Sandra, amado, dizia, as igrejas, as igrejas evangélicas, e teus rígidas, no tratamento, de algumas, de algumas questões, fazendo, essa, essa abertura, e sendo, também, professora, é descendida, a necessidade, cada vez mais, não começar a trabalhar, essa matéria, mais cedo. Exatamente, é por isso, não começar, não, dar continuidade, de uma forma, mais pública, assim, e, hoje em dia, é continuar, é, é, informar, nós, professores de escola, comunicar-se acerca desse assunto, para estratar esse assunto, lá na seja localidade, lá na seja igreja local, e, também, não tenho ideia de, também, criar um projeto, junto com escolas secundárias, para no trabalho, sobre, essa problemática. Esse projeto, junto com as escolas secundárias, vai ser, já, é uma parceria, para tratar o assunto, da forma, mais, sensível, e levar, essa informação, porque, a maioria das pessoas, que me tem entrevistado, ao longo, desse percurso, de trabalhar, sobre as matérias, de proteção de crianças, sempre, pessoas, estão a dizer, que o problema, não é a informação, o problema, é como trabalhar, esta informação, onde é que, essa informação, tem-te de chegar, maneira, que ele te de chegar lá, será, um trabalho, um enredo, que os outros, querem fazer, exatamente, sobre, como, ensinar, que os jovens, absorver, esta informação, sendo, certo, que os outros, também, vamos, passar, aquele par espiritual, que já é um... Exatamente, não está tudo bem, é um trabalho, é um reto, é que a sua igreja, que está envolvida, naquele projeto ali, se uma senhora jornalista, ou é aquele dia, não tem, não tem instituições, que estão envolvidos, nesse projeto, não tem, a professora Gilda, também, que de página, aprende a estudar, brincar, não é? Ela esteve lá, ela mostra aquele semáforo, do TOC, não crê, Bajun de Marede, é um projeto, em parceria, Marede Nacional, não é? A rede de proteção de crianças, para não levar aquele projeto, stop, não toques no meu corpo, para não mostrar, meninos, através de semáforo, do TOC, qual que é a área, que no DEB permite, ou não, as pessoas aproximam. Mas também, não está falando, que é o lado espiritual, não fala no nosso congresso, mas no nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, então, tem áreas no nosso corpo, que nós nunca podemos dar acesso, a ninguém, são áreas íntimas de nós, que nós não temos que cuidar, então, não temos que saber, amar aquele outro, e amor é acima de tudo, para a maioridade que não ama, não respeita também, o limite de aquele outro, então, acho que na nossa sociedade, isso está falando, que é o que ele, em cima daquele dia, amor, amor para aquele outro, e amor de aquele outro, para mim, para uma hora que não tem amor, não consegue exatamente, sabe qual que é o limite, de aquele outro, não sabe respeito a uma criança, de cinco anos, que é vulnerável, não é, e é uma coisa, que toca muito, eu até ver com aquele sala, não é, para uma, às vezes, a senhora jornalista, fala de crianças de três anos, às vezes, pode ter crianças, até de cinco anos, quatro anos, que por isso, até passa para aquela situação ali, e a hora que boa, que é ouvido, a hora que boa, é ouvido, mais de que uma vez, repetitivamente, te atorna um bocadinho complicado. Com certeza, falando realmente, de, o que me fazia em observação, logo no início, que tem a ver, com aquelas salas de escuta, realmente, são, são, são crianças, às vezes, pequeninas também, que tem que ser ouvido, e na condições, que até hoje, este foi o fit. mas, falando agora, senhora Hulda, desse questão do amor, é o que, eu te obrigado, na igreja, e professora Sandra, dizer também, que não tem, nesse momento, esse, há bocado, não tive, te ouvir ali também, Frei Gilson, e, professor Varela, está a falar quase, da mesma coisa, que, o tratar dos valores, se perdemos estes valores, se tem como resgatar os valores, ou se não tem que trabalhar, um outro tipo de valor, no sentido, que não tem um mundo, diferente, não tem uma velocidade, por exemplo, em termos de, comunicação, não tem uma velocidade, em termos de tecnologias, de comunicação, mas nisto é um passo, a nossa frente, ou não crê, ou nunca crê, por mais que não te dizer, que não está lá, mas está, este é um passo, a nossa frente, porque dominam muito bem, a tecnologia, trabalhando esta parte espiritual, esta parte também, do amor, as duas coisas, tens da sociedade, a ter menos pessoas, a violar, os direitos das crianças, quando a gente dizia, violar os direitos, não se forma transversal, porque, abuso sexual, não é o direito, mais violado, em Cabo Verde, é o que tem maior impacto, maior direito, o pior dos direitos, julados em Cabo Verde, é alimento, depois, é o nome, depois, é que também é o abuso sexual, mas é o que mais choca, estão falando desta forma transversal, a questão da responsabilização parental, trabalhar isto nas igrejas com amor, não poder preparar uma sociedade diferente? Sem dúvida, e não acredita, mas a palavra de Deus, e que aquele que nós não prega, ele é a solução, Jesus é a solução, e Jesus prega amor, ele é bem, pê cura, pê enxina, e pê cura dor e sofrimento, de quem é oprimido, e nós também, como igreja, nós nunca podemos, conforme com esse mundo, se uma São Paulo está falando, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, e transformação é através do amor, hoje sim, a senhora jornalista, menino, se tem tchau informação, se tem mais informação que nós, mas não acredita, e onde é que está a falha? A falha está exatamente nisso, no amor, no respeito pelo outro, e como igreja, sim, os valores, pode ter uma abordagem diferente, estratégia diferente, mas os valores, e são eternos, os princípios da palavra de Deus, são eternos, isso se catamuda, então é nesse sentido, que nós também, nós trabalhamos junto com famílias, no teu ministério de família, dentro da igreja, nós trabalhamos junto com famílias, com pais, para responsabilizar, mas tem pessoas, que também de mundo, não é? Nós não estamos falando de mundo, de lá fora, para a igreja, com seus mazelos, com seus problemas, e igreja é um hospital, não é? Onde que nós não temos que trabalhar as pessoas, fazer, tem que ter um cuidado, por isso que nós, nosso departamento, chama discipulado, discipulado, é alcança, o objetivo, não é? Acompanha, e ajuda na caminhada, é isso. Professora Sandra, voltando um bocadinho para, passeária, sendo professora, nas escolas, hoje se sente esta necessidade, de não abrir também um bocadinho, e levar para a escola, matérias, que não pode usar enquanto extraescolar, pode-se não mudar um bocado, esse mundo, que te está atormentando os estudos, jovens, estão ficando, estão vulneráveis, estão tendo, estão problemas, será que não tem, essa associação, essa junção, para ter nas escolas, disciplinas extraescolares, mas dá-vos outro também, em qualquer aluno? Não acredito, mas já tens abertura, e têm novas reformas, curriculares, onde é que queres voltar novamente, a implementar disciplinas, que te tratam de valores, que te tratam de comportamento, não acredito, mas tem um currículo, voltado para aquela área ali, só que é me estido fazer, muito mais, talvez é me estido, não faz muito mais, não empenha muito mais, não investe muito mais, para que crianças, podem ser alcançadas, com o que é o objetivo, de transformação de mente, para nós, não mexe e transforma, nós maneira de pensar, até nós como pais, nós como professores, nós como cidadão, não mexe e transforma, nós maneira de pensar, para não poder conseguir objetivos, vamos assim, se quer ter uma transformação, de comportamento, se quer ter uma transformação, de mente, lá na escola, se pessoas que mudam, se transformam, se pensam, se a direção, ministérios que mudam, mesmo que não tenham, um currículo, tudo bonitinho, nunca conseguem implementá-lo, na prática. Na prática, se que tiver esta outra parte, a parte mais humana. Exatamente. Para as escolas, deixar de ser apenas o lugar, onde é que nós vamos aprender, a ABC. Exato. Mas para ter essa juntação, não para assumir a responsabilidade dos pais, porque há dias, não tive ali um gestor de escola, aquela entrevista foi assustador, porque ele abriu realmente, ele dizia o que é que te aconteceu na escola, pais que te vão para a escola, pais que às vezes querem quem que é professor, e de escola primária, uma denota de antigamente, de crianças que têm idade, então que é desresponsabilização parental, que pode ser assumido de forma alguma para a escola. Mas pode ter esse trabalho conjunto, de aproximar das comunidades, e ouvir, se estes problemas também, o que é que isto enfrenta? Podia dar um testemunho? Com certeza. A minha formação de base, portanto, minha professora de língua portuguesa de ensino secundário, foi por 19 anos, neste momento na sala superior, mas teve uma experiência onde uma de meninos escreve uma composição sobre meninos de sete manos, portanto, que tem entre os 11 e 12 anos, sobre o tema que se cria. E foi lá que uma menina escreve o que se passava dentro de casa, esse padrasto. E foi algo terrível, encaminha para a direção de escola, direção de escola encaminha para autoridades, não aciona pai, que até viveu com ele, e realmente, aquela questão foi resolvida. Então, notou-lhe também, mas o olho do professor, o professor não apenas como transmissor de conhecimentos, no tempo de estado está a falar, mas o professor como aquele que é amigo, que está lá também para ajuda. Muito obrigada, por a sua disponibilidade, por não ter ali a oportunidade de falar um bocadinho sobre esse congresso, sou que reuni todas estas crianças, a volta do tema, que é o de maior problema que não tem na Cabo Verde, que é o abuso e agressão sexual de menores. Para mim também, não termina ali, foi um ano, como um dizia, um começar a 5 de setembro, um começar a 6 de setembro, um termina a 5 de setembro, foi um ano onde aproveitado as antenas para agradecer a minha querida colega, Margarida Moreira, pela oportunidade, agradecer também toda a produção da televisão, em especial a minha querida Daniela Alves, agradecer também à Elisabeth Correia, agradecer à televisão pela oportunidade de não estar ali durante esse ano. Moda é de dizer, é um espaço que não está preparado para desenvolver próximos programas, para dizer também que com certeza não tido bem que regressar enquanto menoridade, mas não como uma rubrica, mas já este comprometimento da televisão de Cabo Verde, de não voltarmos como realmente um programa maior, um programa especificamente para não trabalhar sobre proteção e promoção dos direitos das crianças. Foi um prazer enorme só de lhe, que a ti, éder, gratificarem a coração. Bom dia a todos. Acredita-me, também, bocadão no nosso coração, Carmelita, e obrigada para fazer no nosso segunda-feira mais informativa e mais dinâmica. e votos de sucesso de Nabucaminhada. Beijinhos no teu coração. Obrigada. 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 Obrigada.